Quais são as suas expectativas para a legislatura? Então, as expectativas para a legislatura de próximos anos, próximos quatro anos, são de muita responsabilidade, por conta das 1.978 pessoas que nos acreditaram. E eu penso que o vereador também não está só para aquelas pessoas que votaram e confiaram nele, mas são para todos os munícipes, todas as pessoas do município, para todas as áreas, para todos os bairros que foram, todos esses bairros eu recebi votação. E a gente tem uma responsabilidade muito grande de estar fiscalizando o governo, de estar propondo algo para que a sociedade também traga benefícios para todos, para o bem comum. Então, é uma responsabilidade grande, a gente vai estar estudando muito, pensando muito, em algo bem importante para a nossa prisão lá. Já planeja algo no próximo ano? Nós, nas ruas, durante a campanha, a gente ouviu muitas reivindicações das pessoas, dos bairros, da educação também, que é o meu foco, né? E nós vamos estar pensando em projetos dentro daquilo que a gente ouviu durante a campanha. A gente já tem alguma coisa delineada, até alguma coisa escrita, mas a gente vai estar divulgando mais próximo ao próximo ano. Pretende levantar alguma bandeira, lutar para alguma área específica? Então, a educação é, na verdade, é a minha área, é a área que eu sou professora, e pretendo também lutar muito pela educação, é aumentar as vagas em tempo integral nas escolas da rede, municipal. Então, a gente tem também falas com o Hospital São José, nós temos com os agricultores, que é a área agrícola também onde eu moro. Então, nós temos vários segmentos da sociedade que a gente encontrou durante a campanha e firmou um compromisso com essas pessoas. Mas, vamos estar também olhando muito pela educação, que é, eu penso que tudo passa pela educação, tanto a segurança e todos os problemas da sociedade tem aí, permeiam por essa área. Então, a gente vai ter um olhar bem específico pela educação, mas não deixando os outros setores também sem representatividade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.